Eu tenho certeza que você já procurou mil estratégias diferentes pra você emagrecer. E uma das estratégias que talvez você tenha escutado falar é aquela ideia de calcular calorias no aplicativo, jogar os alimentos pra calcular a quantidade de caloria e nutrientes que você come. E aí, será que essa é uma boa estratégia pra quem tá buscando uma reeducação alimentar e um emagrecimento? Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, assiste esse vídeo comigo. É muito comum eu receber esse tipo de pergunta toda vez que eu abro caixinhas de perguntas lá no meu Instagram, tá? Camila, contar calorias é bom? Tô usando o aplicativo pra contar mais ou menos as calorias que eu tô comendo todos os dias, quanto que eu tô ingerindo de carboidrato. Ou a pergunta é, Camila, o que você acha sobre contar macros? Então vamos lá desenvolver um raciocínio rápido em cima disso e espero que você entenda da melhor forma possível. Eu sou muito, 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 muito a favor. Eu sempre falo aqui pra vocês do emagrecimento através de um autoconhecimento, de você entender as suas emoções, o que tá acontecendo muitas vezes, que tá te fazendo comer além da conta, pra você entender um pouquinho mais sobre o seu corpo, identificar a sua saciedade, identificar os teus níveis de fome. Por quê? Porque é só quando você aprende toda essa logística do nosso corpo, que é muito maravilhosa e tudo que passa também na nossa mente, é que você não só consegue emagrecer, mas você consegue se manter magra, você consegue se manter saudável. Por quê? Porque a tua vida vai ter vários momentos diferentes. E toda vez você vai aprender, vai ter que lidar com emoções diferentes e com situações diferentes. Toda vez que a gente pega uma estratégia, ou seja, uma dieta na mão, e aqui eu vou falar por experiência própria, de anos de trabalho e de quem também já fez muitas dietas no papel, nessa vida e restrições e etc, tá? O que acontece? Muitas vezes as dietas, na verdade, muitas vezes assim, tipo, 100% das vezes, elas te desconectam do seu corpo. Toda vez que você tem algo muito fechado pra seguir, muito, vamos dizer, militarista pra você seguir, dificilmente você perdura. E aí, dentro dessas estratégias, veio aí à tona uma tal de flexible diet, tá? A flexible diet seria uma ideia de você ir calculando sempre o que você come, jogando as calorias no aplicativo, jogando os alimentos no aplicativo. No primeiro momento, eu penso que de todas as dietas ainda, essa teoricamente ainda seria a mais legal, porque ela te permite uma certa liberdade. Dentro dela, você pode acabar jogando, quer comer alguma coisa diferente, você joga no aplicativo, então desde que bate as calorias e a quantidade de calorias, proteína e gordura, você tá dentro do ok. Legal. Por um lado, a gente pode até pensar que isso acaba até sendo bacana, né? Traz uma liberdade pra você. Mas por outro, talvez comece a te gerar umas sensações meio ruins. Cadê? Cadê o like pra mim nesse vídeo bem maravilhoso? Aqui um coraçãozinho. Já aproveita e se inscreve no canal antes que você esqueça, viado. Que tipo de sensação é essa? Perceba que se você ficar presa em ter que calcular todo, tudo, tudo o que você come, você tende a ficar numa nova prisão, que parece uma certa liberdade. Por quê? Porque justamente, mais uma vez, você pode até se conectar um pouquinho ali com as suas emoções vez ou outra, mas você começa a criar uma neura em ter que calcular tudo o que você come, cada grão de arroz. Você vai na casa da amiga, se ela te oferecer uma bala sem jogar a bala. Você vai na casa da sogra, se ela te oferecer uma pedaço de pão, você joga meio fatia de pão. Mas é com farinha de trigo ou com farinha de amêndoa? Ah, com farinha de amêndoa. Você procura lá. E aí você começa, por um momento, até fazer isso de uma forma talvez que parece legal, mas começa a te saturar, começa a te encher o saco. E aí você vai tender a ficar muito no 880 mais uma vez. Que é o tipo, ou eu calculo tudo, então faço certinho. Ou, ah, esqueci de calcular uma refeição que comi. Ah, não tinha essa refeição no aplicativo. Ah, agora não tenho dado tudo errado. Ah, quer saber? Já não calculei mesmo? Então eu vou comer tudo o que eu tenho que comer. E depois eu vejo de novo certinho, amanhã eu começo a contar de novo. E aí perceba que a sensação e a visão é a mesma em cima de uma dieta nova. De um processo novo, de um protocolo novo. Por mais que pareça que você estava livre. Enche o saco e você vai tender a largar. Então, por um lado, eu confesso que, pra quem não tem uma noção nenhuma de alimentos, ela pode até parecer legal no primeiro momento, né? Se a pessoa tiver uma mentalidade muito leve, do tipo, ah, não, eu não vou ficar calculando isso aqui pra ficar dependendo das calorias, eu não vou ficar, é mais pra eu aprender, que eu gosto de saber, eu sou curiosa. Eu até falo, ah, legal, então vai aprendendo, vai jogando. Mas dificilmente as pessoas que querem emagrecer estão com essa leveza na cabeça. Elas são aquele desespero de contar calorias, de contar carboidratos e proteínas. Então, baby, essa aqui é a minha opinião. E fala pra mim se faz sentido pra você, se você já fez alguma vez esse caminho de ficar calculando muito. Se foi positivo, porque pra muitas pessoas acaba que por um período é legal, aprende, cria uma boa noção, mas depois de um tempo começa a ficar muito pesado, muito hard. E pra outras pessoas, acabou que virou uma neura. Agora, tudo que ela vai comer, ela já fica aqui calculando na cabeça, ela já fica até com mais peso na consciência, ela tende a se sentir mais culpada, porque ela fica lembrando de quantas calorias tem em cada coisa, e isso tende a fazer ela se culpar e comer mais. Então, sim, nossa cabeça é complexa, nosso processo é complexo, por isso que é muito importante sempre você entender o que talvez funcione pra você. E não vou nem te julgar se você decidir experimentar. Experimentou? Viu se funcionou ou não? Depois você me conta. Vou te falar? Escolher o caminho do autoconhecimento, da percepção e da noção do que acontece no seu corpo ainda pode parecer o mais difícil, mas é o caminho que mais vai perdurar e que vai ir pra sua vida toda, o teu processo de emagrecimento de uma forma saudável, leve, sem neura. Tá bom, baby? Fala pra mim se fez sentido pra você, se você gostou desse vídeo, dá um like e se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito, que toda semana tem vídeo bom. Ó, beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Bom, eu vou comentar aqui no vídeo que eu já gostaria de te responder. Entendeu? Não! Peraí. Deixe seu comentário aqui no vídeo, se você tem dúvida, deixa aqui nos comentários que eu venho te responder já já, tá bom? Aproveita e dá um like também, que nunca é demais, né? Então tá bom. Fala. Ah, agora eu entendi! E...